Olá, meus queridos amigos da Rede Brasil de Televisão. É um momento de, para mim, de grande emoção. Eu não quero fazer nenhuma abertura dessa minha participação agora, como contratado da Rede Brasil de Televisão, alguma coisa assim que beire a peguiça ou coisa, não é do meu formato, mas é um momento de grande emoção, sim. E eu me lembrava há pouco, antes do início do programa, que Deus me proporcionou estrear mais uma vez. Eu sou um profissional com 50 anos de profissão. Comecei menino, tinha 17 anos, começava na revista Edição Extra, meu Deus do céu. E, em hoje, passados tantos anos, 2017, Deus me dá a oportunidade de mais uma estreia. E eu já tive a oportunidade de comentar, para mim, isso aqui foi uma grande surpresa. Em 1969, 1º de agosto de 1969, eu era contratado pela Rede Globo de Televisão para ser repórter especial do Jornal Nacional, que foi ao ar um ano depois, em 1970. Fiquei anos lá. Depois passei por todas as outras televisões possíveis, imagina, menos a TV rodoviária. O resto, passei por todas. Mas, sei que, pelo amor de Deus, os que me conhecem sabem que eu não sou disso. Não vem nenhum tom bajulatório, não. Mas que eu vejo com extraordinária oportunidade o surgimento dessa nova televisão, que é a Rede Brasil. Eu vejo isso... Eu não sei se eu tenho autoridade para isso, mas, pelo menos, a experiência de 50 anos. É muito fácil você fazer uma Rede Globo com o Time Life atrás. É muito fácil você fazer uma outra aí com a igreja atrás. É muito fácil, ou, pelo menos, menos difícil. Agora, aqui não há esse comprometimento. Aqui não há nenhuma... Em nenhum momento o nosso presidente, o Marcos Tolentino, chegou e falou João, você pode falar isso, você não pode falar aquilo. Nada disso. A tratativa é em alto nível. Nesse programa de abertura, algumas surpresas me foram reservadas. Uma equipe excelente, um pessoal competente. Tudo de bom. Agora, a surpresa maior foi o final. Até emocionante. Eu tenho a honra e o prazer de receber esse meu amigo, querido amigo, colega de tantos e tantos anos, que é já prata da casa, já é marca da Rede, Ney Gonçalves Dias. Você sabe que para mim é uma honra, né? Uma honra para mim. João, você sabe qual foi a primeira vez que eu vi você, não? O telespectador saber. No século passado, aqui em São Paulo, tinha um canal chamado Canal 5, que hoje é da Globo. Isso. Era da organização Vitor Costa. Exatamente. Aí um dia o dono queria vender. Aí o Roberto Marinho queria comprar. E dizem que o Roberto Marinho comprou diretamente, já prevendo a importância do que seria que ele tem uma televisão em São Paulo. Não pensa você que o Canal 5 estivesse com problema. Não. Lá tinha Hebe Camargo, Silvio Santos. O Macir Franco. O Macir Franco. Depois do Chacrinha. O pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Isso. Manuel de Nóbrega. Pois bem, aí, Montoro. Montoro. Aí, passado o tempo, pegou fogo. Porque era moda pegar fogo em televisão aqui em São Paulo. Todas pegavam fogo. Todas pegavam fogo. Logo, a Globo se construiu aqui em São Paulo e é o que é hoje. Eu me lembro que na Rede Globo de televisão de São Paulo, o João Leite aparecia várias vezes durante a programação do Horário Nobre. Isso. Dando notícias ou reportagens pequenas, na verdade? Chamava Globo em Dois Minutos. Globo em Dois Minutos. Exatamente. Devia ter... Isso foi em 1972, por aí. Isso devia ser... Devia ter umas duas ou três edições, porque marcava muito. Quatro edições diárias. Começava às sete e até o encerramento. E você trabalhou lá com o Mauro Guimarães? Mauro Guimarães, Paulo Mário Moussul. Trabalhei com os dois. Os dois. Foi exatamente no momento que o Mauro foi para o jornal e o Mário assumiu a direção de jornalismo da Globo. Aí eu fiquei dez anos lá, né? Dez anos. É, você que ajudou a construir o poderio da Globo em São Paulo. Hoje, se alguém pegar o faturamento da Rede Globo, 70, 75% vai de São Paulo. Pois é. Esse é um ponto que eu sempre me bati, né? Você sabe perfeitamente. Você também trabalhou lá. Meu Deus do céu. O Ney tem umas coisas folclóricas, né? Caiu uma mesa, né? Uma mesa, né? A mesa. No ar, ao vivo. Você e a Marina Gabriela. Marina Gabriela. Não sei o que... E está firme aí, né? Está firme, filho. Nossa grande colega. Você foi levantar, não sei o que... Ele esbarrou na mesa. A mesa caiu no ar, imagina. Num programa de grande audiência. Como é que chamava lá? TV Mulher. TV Mulher. Imagina. Isso, de vez em quando, eles repetem e colocam nele. De lá você foi para onde? De lá eu fui para Band. Estava Band. Fui fazer um programa, 90 minutos, com o Faro e o Baixo, né? Coitado, o Baixo faleceu recentemente. Esse era um... Esse era um... Ele ia ser ensinado na escola. Exatamente. O que se a pessoa foi? Exatamente. E dali eu voltei para a rádio, daí eu fui para a Rede Capital. Fomos para a Rede Capital de Comunicações. Você também estava com o Hélio Ribeiro. Depois eu fui para o SBT, para a Record, fazendo o BO. Do BO surgiu o Aqui e Agora, que era um projeto nosso de adaptação. Fiquei nos seis ou sete anos no SBT. Do SBT voltei para a Record, para o Cidade Alerta, que você também chegou a apresentar. Não é isso? João, eu lembro de você também muito, quando você frequentava dois quarteirões da Medida Paulista, que era... você era diretor da... COSESP? COSESP. COSESP. Fui presidente da COSESP. Nomeado pelo Mário Cobas. Mário Cobas, exato. Eu fui candidato a senador na chapa do Mário Cobas e o Fernando Henrique. Tive três milhões e duzentos mil votos. Uma coisa muito... O Mário Cobas tinha uma coisa muito interessante, que ele dizia assim, João, muito mais do que você merece. Com aquela sutileza espanhola dele, não falta assunto. Não, agora falta você falar aqui, que vamos prestar homenagem. Aqui em São Paulo, teve uma época aqui em São Paulo, que as pessoas saíam da rua correndo e iam para casa para assistir a televisão. É verdade. Chamava-se Ivete Vargas. É, Ivete Vargas. Essa mulher era uma mulher fascinante. Você foi com ela que você foi candidato. Foi, exatamente. Eu fui fundador do PTB com ela. Aliás, nossa madrinha de casamento, a Valéria, que você foi colega também, nossa colega jornalista. A Ivete é uma figura fantástica. Falta contar a história da Ivete Vargas. Nos últimos dias da vida dela, nós ficamos praticamente o tempo todo lá no hospital. E ela recebia, o presidente da república foi visitá-la, o Tancredo foi visitá-la. Todas as representações dos vários setores da política brasileira, ela recebia todo mundo. Ela já estava imensa, gorda demais, coitada, muito remédio. E a gente tinha uma ligação muito grande. E ela, quando brigou com o Brizola, eu era deputado na época, ela me chamou e disse, olha, João, vamos refazer o PTB? O Brizola quer pegar a sigla? Eu falei, vamos, eu era deputado do MDB. Daí, quando terminaram os dois partidos e veio a autorização para a criação, nós imediatamente... Então, o meu número no PTB é 002. E o 001 era ela. E tive a oportunidade de ser líder da bancada. E depois eu fui superintendente do OJIBAMA, que era, na época, o IBDF, a famosa passarinhada do Imbu, aquelas coisas todas. Mas, Ney, você sabe de uma coisa? E com tudo isso, eu cometi esse deslize, que eu peço perdão a todo mundo, de um dia ter entrado na política. Nunca devia ter feito isso, mas, por algumas razões, acabei entrando. Mas, eu nunca deixei a profissão. Mesmo quando o presidente da COSESP, que era uma... Empresa grande. Uma empresa enorme. Eu saía, cinco e meia, seis horas, ia a Record, fazia o Cidade Alerta, voltava para terminar de despachar. E nunca mandaria a profissão. Eu acho que... E eu nunca devia ter desviado, mas, tudo bem. Estamos aí para isso. E, ao longo do tempo, eu vejo o Ney. O Ney, todos sabem, é um brilhante advogado. E, outro dia, eu tive uma curiosidade, conversando com um amigo comum. Ele falou assim, João, e o Ney, abandonou a advocacia? Porque o Ney era brilhante, inclusive, em júri. Você parou? Parou. Totalmente. Mas, eu quero pegar um gancho rápido aqui, antes, um pouquinho, senão eu perco o meu fio aqui. Eu fui entrevistar a dona Ivete Vargas. Ah, tá. Aí, fui no apartamento dela. Isso. Eu me lembro, claramente, que era um prédio que ficava paralelo, um prédio baixo, paralelo ao Jornal Estado de São Paulo. Ah, sim. Antigo Jornal Estado de São Paulo. É, na rua, como é o nome daquela ruinha ali? Aquele prédio de dois, três andares. Hã? Não, não. O de tu era o... Depois ela mudou. Nesse... Nesse... Félio é aquela rua que bifurca ali com o Estadão. É, exatamente. Aí, ela mostrou para mim algumas lembranças de família. Eu ia dizer, esse aqui é o óculos do meu tio, Getúlio Vargas. Isso. Que ele tinha tirado para dar um tiro. Isso aqui é não sei o quê. Isso é não sei o quê. Isso aqui é o título de eleitor do Getúlio. É claro que... Eu tenho o título em casa. É claro que não é o título original, evidentemente. Mas é a fotocópia do título preenchido à mão... É que na época... Pelo presidente Getúlio Vargas. Olha, que beleza. Isso é uma relíquia. João, já que você falou em crime, Não, a gente se aposenta com o Estadão, né? Mas se aposentou mesmo? O que você acha? Você não faz nem um jurezinho, de vez em quando, a matar saudade ali? Não dá mais, não. O que é isso? Mas, já que nós estamos falando de negócio de crime, um dos nossos assuntos hoje, nesse programa de estreia, que você está me honrando tanto, você, como um grande criminalista, que é... Me recuso dizer que foi. E o nosso Código Penal, Fio? É o único Código Penal do mundo que tem essa idade? É 41? Não, tem 60. O Código tem 60, com 17, dá 77. E 7. O Código tem 77. Como você disse, aí é de 40. Brincadeira. Brincadeira. Baseado no Mussolini, no Código de Mussolini. Isso na época do Getúlio. Na época do Getúlio. Exatamente. Vamos falar sobre isso. A reforma do Código é imprescindível. E está na hora de falar, você lembrou bem, porque quem está no Congresso... Claro, vamos rapidinho, é um minuto e a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Código de Mussolini. Código de Mussolini. Amém. Legenda Adriana Zanotto